3, 2, 1, vamos começar a gravação. Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós teremos vídeos de comprinhas da Shopee Brasil. Tem muita coisa fitness pra mostrar hoje pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante, vai me ajudar muito. Comenta com sugestões de temas para os próximos vídeos, o que vocês acham das minhas comprinhas. Compartilha também esse vídeo com teus amigos que gostam de ver comprinhas da Shopee. Fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, arroba apenas.serafim, vai estar aparecendo aqui embaixo. E se tu for novo por aqui, inscreva-se no canal, é de graça, não paga nada. Aproveita e ativa também o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. E solta a vinheta! Acabou de chegar pra mim, em meio à greve dos Correios, esses três pacotes. Como vocês podem ver, tem pacote grandão da Shopee Brasil, que eu comprei com vendedores locais. Eu não paguei frete, só teve um dos itens que eu paguei, se não me engano, foi R$10 ou R$5 de frete. Porque foi naquela promoção dos R$40 lá do frete que o Shopee cobria. Lembrando que não fui taxado, né, porque são vendedores locais, então não corre o risco da gente ser taxado. Eu vou começar primeiro com esse pacotinho daqui, que foi um item que eu comprei na oferta Relâmpago. Chegou pra mim, gente, com nove dias, isso mesmo. Nove dias, foi muito rápido. E também vamos levar em conta que estamos em meio à greve dos Correios. Essa daqui não foi a minha primeira compra que eu fiz na Shopee Brasil. Na verdade, é a segunda compra, né, um lote de coisas que chegaram. E agora eu vou abrir o pacotinho. Mas antes, aqui está o preço pra vocês ficarem sabendo, porque eu sei que vocês querem saber os preços. O link dos produtos vai estar na descrição do vídeo. Certamente, se você for comprar, o valor vai estar diferente do que eu paguei por conta da promoção. Meu primeiro item, fitness, isso mesmo, porque eu estou treinando em casa e muito em breve eu irei cursar Educação Física. Aí eu já estou me preparando, né. Olha como ela veio muito bem embalada. Pontos positivos para os vendedores brasileiros, porque eles sim se preocupam em embalar bem as coisas. Olha, gente, que mimo essa corda pra pular corda, né. Viu nessa embalagem plástica, muito bem protegida. Abrindo aqui, deixa eu abrir pra gente ver. Ela tem esses dois puxadores pretos, que são também de borracha, que é a marca dela. E aqui a gente tem a corda que está presa por um grampozinho preto. E ela é de borracha, gente. Esse materialzinho aqui dela. Próximo pacote chegou pra mim com nove dias. E foi da mesma loja da corda. Eu comprei sem saber que estava comprando com a mesma loja, mas achei maravilhoso, porque o vendedor, bastante atencioso. Deixa eu pegar aqui minha tesoura pra gente abrir. Enquanto eu tô abrindo, eu vou deixar o preço aí na tela. Eu também comprei na oferta Relâmpago. Vou ter que rasgar. É um produto original da Mormai. Essa aqui é a caixa do produto, já dá pra gente ver o que é. Ela é até um pouquinho pesadinha. É tipo uma plataforma pra gente poder fazer esse tipo de exercício, sabe? Abrindo aqui, a gente tira essas plataformas. Elas vieram separadas. São duas. E não tem mais nada. Aqui estão, gente, as duas plataformas. São muito bonitas. Isso aqui vai ser muito útil pra mim. Olha que legal, gente, como elas são. Tem aqui pra gente segurar, botar no chão, né? E fazer as flexões. Isso aqui gira. Não sei se é pra alguma coisa. Aqui embaixo tem tipo um pezinho, que é antiderrapante, né? E eu já tô ansioso pra começar a colocar esses produtinhos no meu treino. E por último, mas não menos importante, nós temos esse pacotão. Que eu recebi com 11 dias na minha casa. Foi muito rápido, gente. Tô muito ansioso e curioso pra ver isso aqui. Porque é mais um item fitness. Eu comprei em uma das promoções que tava rolando em um dia, a item mágico do Brasil. O preço vai tá aparecendo aqui na tela. Viu só esse plástico. E a caixa aqui embaixo. A caixa veio até que intacta. Deixa eu abrir aqui. Porque é muito grande, gente. Não dá nem pra enquadrar nesse vídeo. Aqui está a caixa do produto. Ela chegou praticamente sem amassos. Gente, eu espero muito que isso aqui sirva bem no meu pé. Porque eu só tenho tido decepções com sapatos comprados na Shopee. Eu sei que isso aqui, pelo menos, eu comprei o número certo. Porque o vendedor tava vendendo com a tabela do tamanho brasileiro. Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês a minha botinha de treino. Ai, que coisa linda, gente. Ela é muito bonita. Olha isso. Que bota linda, gente. Olha os detalhes dela. Tão vendo o cadarço aqui. Nossa, que coisa mais lindinha. E, gente, eu comprei essa bota aqui. Por quê? Pra treino. A gente não deve treinar com tênis. Porque o tênis foi feito pra corrida. Eu tava pesquisando sobre. E eu vi que a gente tem que usar um sapato. Ou uma bota. Ou o que seja. Mas que não tenha esse solado alto. Sabe? Pra gente ter estabilidade. Quando a gente for fazer o treino. E uma das melhores opções. É esse tipo de botinha. Que ela é específica. Pra fazer musculação. Pra treinar na academia. Inclusive, dentro da caixa. Mandaram um cartãozinho. Agradecendo, né? Que a gente fez a compra com eles. E tô muito feliz. Gente, a botinha serviu perfeitamente no meu pé. Realmente, ela calça o número 41. Ficou muito confortável. E eu simplesmente amei. Além do visual dela ser muito bonito. Realmente, te dá uma estabilidade. Porque você não se sente que está em cima de algo mais alto que você. Tipo um saltozinho. E ela fica muito confortável no pé. E eu tenho certeza que deve ser maravilhoso. Fazer musculação. Fazer exercícios na academia. Usando essa bota. Além de deixar você mega estiloso. Deve ser muito confortável. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante. Vai me ajudar demais. Comenta com o que vocês acharam de todas essas comprinhas que eu fiz. Fique à vontade pra me seguir lá no Instagram. E vai estar aparecendo aqui embaixo da tela. E se tu ainda não está inscrito no meu canal. Inscreva-se agora. É gratuito. E me ajude a alcançar a meta dos 50 mil inscritos. Ativa também o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.